Oh baby Oh baby Oh baby Te estás comigo a todo instante e a todo momento Não desconfio nada nem do teu comportamento E até me levas quando te convidam para sair Tuas amigas dizem que te proíbo de sair Não é normal Aqui todo mundo é corno No reino animal Até o reino da selva é corno Não é normal Aqui todo mundo é corno No reino animal A torre da selva é corno Que horas tu me traz Se tu contigo de dia e de noite Que horas tu me traz Te levo comigo para a esquerda direita Que horas tu me traz Se tu contigo até nada esconder Que horas tu me traz Te levo comigo até para o futebol Que horas tu me traz É Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Podes ser fofo Lindo, charmoso, até mesmo milionário Dono da empresa, até mesmo um empregado Senhor professor, senhor presidente Não é normal Aqui todo mundo é corno No reino animal A teoria da selva é corno Não é normal Aqui todo mundo é corno No reino animal A teoria da selva é corno Que horas tu me traz? Sinto contigo de dia e de noite Que horas tu me traz? Te levo comigo para a esquerda e a direita Que horas tu me traz? Se estou contigo até na discoteca Que horas tu me traz? Ouê? Ouê? Ouê &ê? Ouêih? Ouêê?, ouê? Ouêi? Ouê lui? Ouê doctrinalVexasile? Ouê echêêjem... Amém.